Música Você deve conhecer aquele ditado que diz Deus escreve certo por linhas tortas É a maneira popular de se dizer que nem sempre as pessoas conseguem entender a atuação divina em suas vidas Ainda sobre este tema existe uma bela mensagem de Santa Teresa de Calcutá Vamos ouvi-la com atenção Pois esta prece pode nos ajudar muito O título é O que pedi a Deus Eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para me fazer forte Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar Eu pedi coragem e Deus me deu obstáculos para superar Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades Eu não recebi nada do que pedi Mas recebi tudo o que precisava Esta belíssima oração nos ensina a sermos mais abertos para a vida E a cultivarmos um constante espírito de gratidão para com o Criador Mesmo que haja problemas e dificuldades Precisamos ter a certeza de que o Senhor caminha conosco Ele conhece as nossas necessidades E nos ampara sempre Se alguma nuvem entrou no céu de sua vida Tenha paciência Pois logo o sol voltará a brilhar para você Tenha fé E assim como fez Santa Teresa de Calcutá Procure abrir seu coração Para receber as generosas bênçãos dos céus Tchau Tchau